Vem aí o pior filme de herói de todos os tempos, o pior filme do ano, Kraven o Caçador recebeu seu primeiro trailer e cara, tá uma desgraça, pra quem não sabe, o Kraven é um vilão das HQs do Homem-Aranha e finalmente ele vai receber uma adaptação para os cinemas, vai ter um filme solo dele, e cara, isso parece tá algo desastroso, cara. Pra começar que o Kraven, ele sim, nas HQs e nos desenhos, ele tem poderes sobre-humanos, tem super-força, super-resistência, mas aqui nos filmes ele vai receber seus poderes pela mordida de um leão radioativo. Cara, se vocês acham que isso é demais, só piora. Isso porque ele vai dar uma de Aquaman, ou melhor dizendo, Terraman, e vai conseguir se comunicar com animais. Tem tudo pra ser mais um filme péssimo desses universos de vilões da Sony, mas me conta aí, você acha que vai ser um bom filme? Eu acho que vai ser um filme podre de ruim.